E o dólar perdeu o patamar de 5 reais nesta semana e durante o pregão atingiu, durante alguns pregões, atingiu o mínimo de 4 reais e 89 centavos. A gente tem um gráfico, para quem assiste pela televisão, para acompanhar como a moeda norte-americana tem se comportado em relação ao real nos últimos meses. Com a queda da moeda, ela voltou ao mais baixo patamar em 10 meses. Para o agro-brasileiro, essa queda do dólar afetou a formação de preços também em algumas commodities agrícolas. Vamos tratar da tendência do dólar a partir de agora com o nosso convidado Pedro Renaud, economista do Itaú Unibanco. Seja muito bem-vindo, Pedro. Olá, Kellen. Prazer estar aqui novamente. Para a gente também é uma satisfação estar com você. Pedro, a pergunta é, o que levou o dólar a perder o patamar do 5 e atingiu o mais baixo padrão ali de preço dos últimos 10 meses? Boa pergunta e pergunta recente, frequente, perdão, nos últimos dias, né? Acho que foi uma combinação de fatores, tá, Kellen? Você até mencionou, é o menor patamar dos últimos 10 meses, real por dólar. Mas a gente sempre, quando está falando de câmbio, está olhando para dois lados aqui de uma paridade. A nossa moeda contra a moeda norte-americana. A gente precisa, às vezes, separar um pouco uma da outra, porque tem movimentos que são do dólar contra todo mundo. Não é coisa exclusiva nossa e a gente vive um desses momentos, tal. O dólar, ele ganhou muita força voltando um pouco no tempo aqui, quando os juros começaram a subir bastante nos Estados Unidos. Todas as moedas sofreram contra o dólar, inclusive, ao longo do ano passado, o real foi uma das que menos sofreu por causa de um contexto ali com juros elevados, protegendo a nossa moeda, porque a aplicação financeira aqui paga melhor. Por causa de preços de commodities favoráveis, a questão da guerra na Ucrânia acabou nos favorecendo por essa ótica, tá? E aí você teve essa resiliência do real contra o dólar, mas todo mundo sofrendo. Foi chegando mais ou menos em outubro do ano passado, a inflação nos Estados Unidos começou a fazer pico. Começou a haver uma percepção de que talvez o juro nos Estados Unidos já não fosse ter que subir muito mais, e aí se esse era o motivo da força do dólar, ela começou a se desfazer. Agora, o que aconteceu? Você tem elementos domésticos operando aí também. Então, no global, você tem recentemente uma perspectiva de que vai ter menos juros nos Estados Unidos, isso vem com altos e baixos. O mais recente aqui começou lá em outubro com a história de inflação fazendo pico. O mais recente agora, o número fraco de inflação que saiu nessa semana nos Estados Unidos, dando a entender que talvez o Banco Central pare, eles estão com 5% de juros e talvez fiquem por lá. Se forem além, é 5,25 e acabou. Isso ainda tem a China reabrindo. Ao longo das últimas semanas, tem vários dados fortes da economia chinesa vindo, inclusive de comércio internacional. Isso é positivo para moedas de países emergentes. Então, acaba que toda essa nossa turma, ela se fortaleceu contra a moeda norte-americana nos últimos dias. Mas tem um componente doméstico também. O real ganhou alguma força em função aqui de uma percepção de risco na economia brasileira um pouco menor. Isso tem a ver com a questão do arcabouço fiscal. Houve um anúncio. Ainda a gente não tem todos os detalhes precisos, porque falta tramitar no Congresso. Mas esse anúncio, ele tirou riscos de cauda, como a gente diz no mercado financeiro, tirou a possibilidade que a gente tivesse soluções ali que seriam muito insustentáveis. E aí, permanecem desafios. A gente ainda precisa falar bastante sobre tributação, quais vão ser de novo os detalhes das regras. Mas, juntando então, inflação tranquila nos Estados Unidos com a perspectiva de menos juros. China ficando ali com a cara de uma reabertura mais forte. E Brasil, com esse risco fiscal, dando uma pausada, colocar dessa forma, você tem esse câmbio que realmente apreciou bastante. Para a gente citar alguns que explicam esse movimento de queda. Explicam como a gente chegou até aqui, na menor cotação dos últimos 10 meses. A próxima pergunta é saber se há uma tendência de continuidade desse movimento, em que o dólar vai perdendo força. Há uma tendência disso acontecer na sua avaliação? Se sim, puxado por qual fator, Pedro? Ótimo. Quando o mercado entra nessas dinâmicas de humor mais positivo, às vezes a coisa se estende até além dos fundamentos. E aí, no curto prazo, talvez a gente consiga ver a moeda brasileira ganhando até alguma força adicional. Agora, se você me permite voltar em algo que eu comentei. Que no mundo o dólar começou a perder força em outubro do ano passado. Aqui a gente não viu muito disso. O real, que foi uma das moedas mais fortes em 2022, nessa volta da moeda norte-americana, ele ficou meio para trás com relação ao resto. Agora a gente está tirando um pouco desse atraso. Vamos pensar em fatores que fariam esse movimento continuar. Juros nos Estados Unidos. A nossa leitura, talvez, realmente não suba mais. A gente acha que sobe para 5,25 e para. Mesmo que fique em 5, seria uma notícia positiva para o real. Tão cedo, não cai. E isso é algo que talvez ainda falte cair a ficha do mercado. Tem apostas em costas de juros relativamente cedo por lá. Questão da reabertura na China. Obviamente positiva. Agora, a economia chinesa vai ser uma locomotiva para crescimento global, para preços de commodities, como foi no início dos anos 2000? A gente tem dúvidas. A China já não tem um modelo de crescimento tão baseado em investimento. É mais consumo. O consumo na China volta. Você tem aquele consumo reprimido, em alguma medida, como em outros lugares, quando reabriram. Mas as famílias chinesas estão com condições financeiras apertadas. O fôlego dessa retomada pode ser curto. Então, isso que está ajudando nesse momento, não necessariamente continua ajudando pela frente. Última coisa. Eu mencionei a questão fiscal aqui no Brasil. Um passo foi dado. A gente ainda precisa ver vários outros. Ao longo desse caminho, sempre tem espaço aqui para alguns soluços. Então, tudo isso para dizer o seguinte. Apesar de que o movimento pode continuar no curto prazo, a gente não enxerga o real se mantendo nesse patamar tão valorizado. Na verdade, nossa projeção para o fim desse ano é 5,30. É óbvio que se os Estados Unidos subirem juros um pouquinho menos, talvez esse número acabe ficando um pouco abaixo. Mas tem uma direção clara que é para cima, não para baixo, na nossa leitura. Interessante. Então, você explicou como a gente chegou nessa mais baixa cotação de 10 meses e disse que não enxerga uma tendência desse movimento de ganho de valor para o real, pelo menos até o final do ano, quando a sua projeção está em 5,30. Ou seja, você projeta um dólar acima de 5, diferente do que a gente está vendo agora. Essa sua projeção de dólar acima de 5, ao redor de 5,30, ela está baseada nessa questão da insegurança em relação ao arcabouço fiscal? Só para a nossa audiência lembrar, na segunda-feira, o governo Lula deve enviar ao Congresso o arcabouço fiscal, que é aquele conjunto, né, Pedro, de medidas para tentar equilibrar receitas e despesas. Na sua visão, há um compromisso do governo com o equilíbrio das finanças públicas ou é justamente essa falta de clareza desse compromisso que te faz acreditar em um dólar ao redor de 5,30 até o final do ano. Perfeito. Bom, eu falei que o arcabouço foi um primeiro passo, tá? E repetindo, você colocou ali uma intenção de que, no final das contas, para quem não acompanhou super de perto, o gasto do governo cresça sempre mais devagar do que a receita. Mas o Brasil já tem um nível de dívida que é elevado. A gente tem um nível de juros que faz com que essa dívida, ela fique cara. E não dá para falar de corte de juros muito rápido no Brasil, com uma inflação que ainda está pressionada, com expectativas elevadas. Também não dá para falar de corte de juros no Brasil, com uma incerteza fiscal que sim, que ela ainda existe. O arcabouço, como eu tinha mencionado, ele diminuiu essa incerteza porque a gente tinha um leque completamente aberto de opções de o que fazer pós-teto de gastos. Agora a gente definiu qual será a opção. Tinham coisas que eram bastante preocupantes que poderiam acontecer e elas estão descartadas. Agora a gente precisa ver tramitação do projeto que vai ao Congresso, a gente precisa ver como sai exatamente, a gente pode ter sessões, algum tipo ali de novidade com relação ao que está posto. E depois a gente precisa ver quais vão ser as medidas para garantir que o governo vai ter, de fato, as receitas. Então a gente está falando aqui de uma repórter tributária, de uma agenda de aumento de tributação, possivelmente sobre renda, dividendos. Mais recentemente o ministro Haddad vim falando aqui em fechar certas brechas. Tudo isso está muito no campo das ideias ainda, no sentido de que não tem projeto muito concreto. Então difícil te dizer que acabou a incerteza. Na verdade ela ainda está conosco. Excelente. Então diante dessa incerteza temos aí um argumento que justifica também a sua visão mais autista para dólar, como aponto há pouco você colocou, né Pedro? Uma última questão. O Banco Central do Brasil disse nessa última semana que as incertezas são maiores que o usual. A minha pergunta é por quê? E o outro ponto que eu gostaria de entender é se você acredita que a Selic vai cair ainda no primeiro semestre deste ano, depois a gente vê um dado de inflação arrefecendo aqui no país. Boas perguntas. Bom, sobre esse ponto da incerteza ser maior que o usual, isso é algo que o Banco Central vem falando já há vários meses, na verdade, na comunicação ali, quando ele escreve o comunicado, pós-reunião do Copom, ATA. Essa é uma frase que está presente há um tempo. Na verdade, já desde meados da pandemia, porque de fato, de lá para cá, a gente vem lidando com uma sequência de choques absurdos. Agora eu fiquei na dúvida se é de meados da pandemia ou depois que a Rússia invadiu a Ucrânia, mas é um desses dois grandes movimentos, que no final das contas é isso, deixou a coisa muito mais imprevisível. Acho que aqui vale colocar, que projeções econômicas, seja as nossas, seja as que o próprio Banco Central faz, elas não são aqui algo que você necessariamente tem fé que vai ocorrer. Então, o que, com as informações que se tem hoje, parecem a coisa mais provável. E essas informações, ao ponto do Banco Central, elas têm mudado com uma frequência muito grande. Tem a ver com o fiscal, certamente, tem a ver com o ambiente global, essa pressão inflacionária que a gente vê no resto do mundo, os juros subindo, que fazem volatilidade para as moedas. Então, acho que tudo se encaixa ali dentro. Sobre o Banco Central cortar juros, com essa incerteza elevada, com juros altos lá fora, uma inflação que você mencionou, teve um número melhor agora no dado recente, mas ainda está pressionada. A gente entende que o corte de juros, ele não vem tão cedo assim. A inflação, aqui vale comentar e destacar para o ouvinte, ela nos próximos meses, o acumulado em 12 meses, ano contra ano ali, ele vai cair bastante. Em junho, a gente deve estar falando de um IPCA de uns 4%. Só que tem um ponto super importante, que é o seguinte, a gente teve corte de impostos em julho do ano passado. Então, até julho, a gente vai carregando o efeito desinflacionário desses cortes na conta. Chegou julho, isso passa. E aí, essa inflação, ela salta de 4% para cima de 5%. No fim desse ano, a gente enxerga que estará perto de 6%, quase o dobro do que a meta do Banco Central, sendo que há uma discussão sobre mudar a meta para os próximos anos, que dificulta a vida da autoridade monetária, porque se eu acho que o preço vai subir amanhã, eu já subo o meu hoje. E aí, ele acaba tendo que fazer mais para chegar no mesmo ponto. Então, tudo isso nos leva a crer que corte de juros no Brasil ainda leva tempo. Nosso cenário oficial é que o Banco Central corta em novembro. A gente sairia de 3,75% para 12,5% no fim desse ano. Agora, de novo, com incerteza maior que a usual, novembro não necessariamente será o mês do corte. O ponto maior aqui é que está longe, é mais para a segunda metade do ano. Interessante. Então, para a gente fechar a sua análise de cenário para a nossa audiência, esse movimento do dólar, na avaliação do Pedro, não é um movimento duradouro. A tendência do dólar é para cima até o final do ano 5,30, puxado por incertezas em relação ao fiscal e também com uma dificuldade de queda de juros que você acredita que vai acontecer só mesmo lá no final do ano, se acontecer a partir de novembro. É mais ou menos isso a leitura de cenário, Pedro? Eu acho que sim. Lembrando do global também, você está com uma semana aqui de bom humor e dificilmente se mantém nesse mesmo tom. Então, os juros nos Estados Unidos, por mais que talvez não subam mais, ainda vão ficar parados durante um tempo. E a questão da China, que ajuda bastante, vamos ver por quanto tempo isso de fato aqui é um elemento de suporte para moedas de países emergentes. Pedro Renaud, economista do Itaú Unibanco, muito obrigada pela sua presença. Volte sempre. Um prazer, Kellen. Como sempre. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.